Amor, de Soares Bucão. 1. Amor que despedace, que devora, que as próprias carnes rindo de lacera, amor que tem os ímpetos de fera e a covardia que se humilha e chora. Amor que aceita o vil desprezo e, embora desprezado, jamais se desespera, que vive só dessa fatal quimera e na própria desgraça se avigora. Amor que sofre o escárnio perdoando, orgulhoso de todas as misérias, de todas as vergonhas triunfando. Amor, enfim, que só de amar se ufana, veneno na alma, incêndio nas artérias e a excelsa glória da fraqueza humana. 2. E assim amaste, assim foste vencido, obscuro herói da mais cruel Provença, passaste pelo mundo incompreendido, sem ódio, sem revolta e sem vingança. Sentiste um dia o coração ferido e na alma como um íris de bonança, o céu azul de um sonho indefinido, onde voejava a pomba da esperança. 3. E foi-te o amor o abismo em que caíste, e foi-te o amor a escada luminosa, por onde a torre da ilusão subiste, e no alto e só, no assédio do teu sonho, ficaste alheio à turba insidiosa, indiferente ao baratrum medonho. 3. E tanto-lo do amor, do amor contudo, foste o sereno paladino e crente, por ele a voz do orgulho foste mudo, à intriga e ao preconceito indiferente. Renunciaste à altivez, o egoísmo e tudo, quanto de humano ideal povoou-te a mente. Dele fizeste o elmo, a lança e o escudo, por defendê-lo a ele unicamente. E louco, herói de um sonho louco e vão, da descrença fizeste a tua última crença, enchendo com ela o próprio coração, e assim caíste, eterno sonhador, feliz, sabendo amar sem recompensa, sublime, amando o verdadeiro amor.